Os Roda Solta 2, vamos ver? Soltava um pouco, sei o que você estava falando aqui? Ai, eu acho uma beleza bem atraente, bem saudável. Dá até pra passar uma geleinha doce. Uma geleinha doce. Como você lida com o assédio dos fãs, Key Alves? Ai, Deus. Cara, eu estou acostumada, né? Eu acho que jogadora de vôlei passa muito por isso. Eu não sei porquê, né? Mas já passa. Já passava por muito tempo, já. Isso não é de agora. Já dá até pra passar a geleinha doce. Mas aumentou? Aumentou. Depois do Big Brother. Eu aproveitei pra fazer dinheiro. Falei, se tem tanta gente querendo olhar... É monstra, né? Ela aproveitou a oportunidade, mano. Ficou milionária, né? Que vai ter que pagar agora pra comprar as fotos. E aí foi onde eu ganhei minha vida. Quanto você pagaria pra ver as fotos dela com o furo? Eu pagaria uns 480 mil reais. Caraca! Pois eu faço a foto agora. 480 mil reais. Tá maluco? Ele está louco. Ele está com Deus. Tem certeza? Cadê meu celular, gente? Faz uma foto. Faz o Pix agora. Traz um celular. Eu quero no Pix, hein? Você faz o Pix agora? Eu faço o Pix agora. Em real life. Você me deve emprestar o celular. Não, mas tem que... Eu só peço adeus. Um pouco de malandragem. Você não sabe. Não, não. Eu já vi no celular. Eu estou falando. Ele foi um grande jogador, um excelente jogador, um excelente esportista. Marcava todos os melhores gols do craque do futebol. E ele marcava muito esporte. E era o grande esportista do Amaral. Foi o melhor jogador do mundo. Você sabe que ele jogava na defesa, né? Na defesa. É, porque eu marcava e jogava na defesa, né? Na defesa. E ainda... Ele complementou. Na defesa. Arrasando em futebol e deixando todos os palmeirenses bem felizes. É, eu jogando palmeiras, eu jogando corinthia também, né? É? É. E você foi o melhor jogador de todos os tempos. Obrigado. Obrigado. Ganhei a bola de ouro, né? Ganhei a bola de ouro, né? E por que os palmeirenses roubavam muito nos jogos? Que meteu essa? Não, ninguém roubava não. Não? Não. Não, né? Então o que vocês faziam? Ganhava os jogos. Ganhava os jogos, né? E quem era o seu técnico do Palmeiras na época? Wanderlei Luxemburgo. Wanderlei Luxemburgo, né? E também foi o melhor técnico que treinava vocês no campo, né? Sim. Treinava bastante, né? Muito. Esse diálogo. Muito, bastante. E fazia bastante esporte, né? Pra deixar todos os palmeirenses, esses corinthianos felizes, né? Você nunca jogou na seleção brasileira, né? Joguei já. Joguei? E que que que? Joguei. Joguei nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, né? Em Atlanta. Em Atlanta, né? Em Atlanta. Conhece? Já ouvi falar. Estados Unidos. Estados Unidos. Em Atlanta. América. América. Onde vivem americanos. É verdade. E fala em inglês. E fala em inglês. A gente nunca entende o que eles falam, né? Mas eles entendem o que a gente fala. Entende, né? Complicado, né? E complicado e complicado demais, né? Bastante. E muito complicado. E bastante esportista, né? Muito. Muito, né? E você foi o excelente que ganhou as medalhas das Olimpíadas. Desculpa na boca! Desculpa. Ah, desculpa. Isso é desculpa, cara. Você devia... Não, eu pedi desculpa. Você devia... Eu devia fechar um zíper na sua boca. Um zíper? É. Aí eu explodo. Explode mesmo. Eu vou gritar por onde? Essa aqui tá séria, mano. Pelos ângulos. Confuso Pitágoras. O quadrado do zíper na boca é igual a soma dos quadrados da explosão. Meu Deus. Rodriguinho nunca foi pro inferno. Por quê? Porque ia ser boi no rolete. Sensacional, velho. Olha isso. Parece uma mulher, cara. Nossa. Tá foda, mano. Parabéns.